Olá, hoje é quarta-feira, dia 25 de outubro e começa agora a edição do Alesk em Dia com as principais notícias do Parlamento catarinense. Durante a reunião da Comissão de Saúde que aconteceu nesta quarta-feira pela manhã, os parlamentares tiveram como foco a situação das mulheres em condições de vulnerabilidade social e o papel do SUS. O debate faz parte das questões referentes ao mês de alusão ao outubro rosa. Para essa discussão, foram convidadas representantes da equipe do consultório da rua, além de uma doutora em sociologia e a representante da AMUC, Associação que significa Amor e União contra o Câncer, a senhora Maria Conceição dos Santos. Ela nos falou sobre a importância desse debate. A gente proporcionar para essas mulheres uma igualidade de tratamento, principalmente SUS, que é onde nós temos uma demanda muito grande. E a gente sabe que quanto mais cedo tu diagnosticar o tratamento, 95% de chance a gente tem de cura. E a gente não fala só de cura, a gente fala no tratamento de dor, a gente fala na qualidade de vida, porque enfrentar o tratamento não é fácil. Mas se eu tiver todo o apoio, se eu tiver acesso a tratamento, acesso de diagnóstico, e toda essa questão de incorporação de medicamentos de alto custo no SUS, que é muito importante, que não é disponibilizado para toda essa gama de mulheres que precisam, eu acho que é muito importante a gente discutir isso, porque a gente merece sim, não só nós em tratamento, mas como todo paciente, diferente de outras patologias, a gente merece essa atenção e a gente precisa. O deputado estadual do PT e presidente da Comissão de Saúde, Neudi Sareta, fez uma avaliação positiva do encontro. As pessoas que aqui estiveram nos falando, principalmente sobre esse programa, o médico na rua, a situação das mulheres que se encontram em mais vulnerabilidade social, em dificuldades e que precisam de um atendimento complementar, não só a questão da saúde, mas toda a questão, inclusive, de acompanhamento social, psicológico e, portanto, foi importante esse encontro e é mais uma, como eu disse, atividade que temos realizado ao longo desse mês, chamado Outubro Horvácio. O projeto Consegue Escolar e o enfrentamento do problema da segurança nas escolas é finalista do quarto prêmio Unali Assembleia Cidadã. O Comitê de Segurança Escolar foi criado pela Assembleia Legislativa logo após o ataque à creche em Blumenau, em abril deste ano. O objetivo foi elaborar um conjunto de ações para evitar novas ocorrências semelhantes no Estado e um projeto de lei contendo uma política de segurança a ser implantada em todas as unidades de ensino de Santa Catarina. O Consegue é composto por mais de 30 entidades que se reuniram para elaborar esse trabalho nos últimos seis meses. O projeto da Alesc concorre na categoria Atendimento ao Cidadão. Os ganhadores serão escolhidos pelos participantes da Conferência Nacional da Unali, a União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, que será realizada de 8 a 10 de novembro em Fortaleza. Cada vencedor terá o direito de usar o selo Assembleia Cidadã. Durante a reunião da Comissão de Finanças e Tributação desta quarta-feira, os parlamentares aprovaram um projeto de lei de autoria do deputado do PLGC Lopes. A matéria assegura às mulheres o direito de acompanhamento em consultas e procedimentos médicos e também prevê a obrigatoriedade de acompanhante em procedimentos que envolvam sedação aqui no Estado. Bom, esse projeto surgiu depois que aconteceu aquele fato lamentável, acho que no Estado do Rio de Janeiro, onde um médico, em uma condição de uma paciente sedada, abusou dela. Isso veio a público, enfim, indignou todo mundo. Então, veio a ideia de nós fazermos um projeto aqui para garantir que a mulher, em procedimentos anestésicos e procedimentos de sedação, ela tem o direito de garantir que possa levar um acompanhante da sua preferência ou da sua confiança. Aprovamos na CCJ, aprovamos agora na Finanças Graças a Deus, um projeto que tramita com assinatura de vários deputados de forma emergente aqui dentro da casa, e conseguimos essa aprovação agora, acredito que nas próximas comissões devam andar mais rápido e a gente poder aprovar isso no plenário o mais rápido possível. O Alesk em Dia fica por aqui, mais informações você encontra na nossa agência de notícias e também nas redes sociais do Parlamento. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto